Está chegando a hora de partir Prepara-te, oh igreja, pra subir Vigia sempre firme em oração É tempo de real consagração Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Medita, oh igreja de Jesus Que dia glorioso há de ser Em breve os anjos vão anunciar Que Cristo em grande glória vai descer A igreja triunfante subirá E os crentes com Jesus irão viver Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Medita, oh igreja de Jesus Que dia glorioso há de ser A igreja triunfante